todos aqueles que estão a assistir direto ou indiretamente a esta sessão, e agradecer também a sua pesquisa, que é capaz de ter sido fácil para me fazer a apresentação curricular, que para variar, não lhe mandei devidamente. Assim, mas a desculpa e agradecer o seu esforço. Relativamente à questão que me põe, hoje em dia há uma via muito clara para uma pessoa estudar Arqueologia, é vir para uma licenciatura em Arqueologia, há variedíssimas licenciaturas em Arqueologia do Norte ao Sul do país, universidades que têm mesmo licenciatura específica em Arqueologia, e outras universidades que têm licenciaturas combinadas com um forte componente de Arqueologia, e fim da essa licenciatura, um indivíduo fica com um primeiro ciclo de estudos em Arqueologia, que lhe permite o acesso a um segundo ciclo, a um segundo ciclo que pretende ser mais especializado, e quando se termina o segundo ciclo, reconhece ao mestrado, que corresponde ao mestrado, a sua capacitação para o desenvolvimento de trabalhos arqueológicos. Obviamente que o primeiro ciclo pretende ser uma informação mais generalista e com uma temática de carisma astrológica ou cultural, isto começa do Paleolítico até à época moderna, quiçá contemporânea, e digamos assim no mestrado procura-se, e muitos mestrados têm essa vertente, ter uma vertente mais especializada, uma vertente que procura, digamos assim, desenvolver as capacitações iniciais no sentido de uma profissionalização e no sentido da produção autónoma de conhecimento. E isto porquê? Porque a Arqueologia pode ser uma disciplina particularmente atrativa, mas a Arqueologia é uma área de investigação, para nós que temos de passar através dos vestígios arqueológicos temos de desenvolver investigação, produzir conhecimento, e para o fazer precisamos estar habilitados com um conjunto de métodos de saberes que nos permitam desenvolver essa atividade. E essa atividade não é apenas a produção de conhecimento, mas uma produção de conhecimento permitindo uma melhor visão sobre o nosso passado, permite também escolher quais as materialidades que devemos conservar. É evidente que hoje, no panorama nacional, nós temos este modelo. Este modelo resulta, em grande medida, da reforma de Bolonha e da necessidade que muitas áreas disciplinares tiveram em reforçar a componente de especialização, mas nem sempre, e mesmo agora, todas as formações em Arqueologia têm, digamos assim, esta dinâmica. Hoje em dia esta dinâmica é um pouco forçada pela legislação existente, nomeadamente pelo regulamento de trabalhos arqueológicos, que dizia que o indivíduo, para ser responsável por determinado tipo de trabalhos arqueológicos, o mais importante deles todos é a realização de escavações, tem que ter determinado número de unidades de crédito que lhe permitem, digamos assim, satisfazer esses critérios que legalmente são esses. É evidente que há outras pessoas que, vindas de outras áreas, souberam desenvolver conhecimentos arqueólogos que os transformaram também em arqueólogos, geólogos que se transformaram em conhecidos arqueólogos, na mesma medida em que nós, por exemplo, temos alunos de arqueologia, eu não quero agora estar a pessoalizar, mas todos nós conhecemos alunos de arqueologia que tiveram percursos particularmente dinâmicos e que acabaram de se especializar noutras áreas afim, já arqueologia, paleobotânica, e dão um contributo particularmente importante que, depois de ter uma formação avançada ao nível de mestrado, de doutoramento, noutras áreas de conhecimento, não deixam depois de refletir essas outras áreas de conhecimento naquilo que é a sua disciplina-mãe, que é, digamos assim, a arqueologia. É claro que isto não apenas, e seria, enfim, não apenas para ir de encontro, digamos assim, às minhas ilustres, às minhas ilustres, às pessoas que me convidaram da Escola Profissional de Arqueologia, minhas ilustres amigas, mas há também, obviamente, depois, outras formações não menos importantes, de técnico de arqueologia, que, ainda com textos muito particulares e altamente profissionalizantes, não deixam de ser importantes. Isso permite-nos também, e eu creio que isso é muito importante, permite-nos perspectivar a ideia de que qualquer pessoa, em qualquer momento da sua vida, pode adquirir uma formação em arqueologia. Daí, a ser responsável por trabalhos arqueológicos é outra questão. Mas isso também, eu acho que é um tema particularmente interessante, porque quando foi a crise, a última crise que nós vivemos, somos uma geração que vai passar por duas enormes crises, a crise financeira de 2008, os estudos internacionais sobre o desenvolvimento da prática arqueológica, porque a arqueologia foi também, enfim, sofreu em grande medida com essa crise, e uma das coisas que, em alguns países, por exemplo, na Inglaterra se registrava, é que apesar do aumento exponencial, por exemplo, do desemprego na atividade da arqueologia empresarial, comercial, enfim, da arqueologia prática que se faz em grande medida, hoje em dia, nos países ocidentais, apesar desse grande desemprego, as universidades, por exemplo, não tiveram um número de candidatos menor. E isto, fundamentalmente por uma razão, porque há muitas pessoas que, já numa fase adulta ou mais madura da sua vida, entusiasmados com a arqueologia, procuram adquirir essa formação, digamos assim, indo, digamos assim, a retirar cursos universitários que lhes podem ser extremamente estimulantes para aquilo que é o seu interesse pelo património, e pelo património arqueológico em especial. E então, eu acho que é uma boa questão para nós também pensarmos um pouco, é, o que é que se espera de um arqueólogo? Se calhar esperam-se coisas diferentes, dependendo da formação do arqueólogo, mas, para alguém que sai de uma licenciatura ou até já de uma estrada em Bolonha, o que é que a sociedade, ou o que é que os pares esperam, assim no geral? Fundamentalmente, eu diria isso, muito resumidamente, um desempenho profissional à altura das suas competências formativas. O que é que isso permite? É, temos que acreditar, que no desenvolvimento da licenciatura e, posteriormente, no mestrado, obviamente, são transmitidos ao aluno todo um conjunto de conhecimentos que lhe permitem desenvolver de maneira autónoma a sua capacitação para amanhã estar à frente de uma escavação e saber dirigir trabalhos arqueológicos. E saber para onde é que esses trabalhos arqueológicos devem ir? Essa é a primeira questão. A sociedade, certamente, esperará um pouco mais. Eu quase que podia à questão de uma outra forma. Para que é que serve um arqueólogo? Para que é que serve a arqueologia? E, nesse sentido, se a sociedade tiver essa questão, obviamente que aí teremos de ir ao fundo da raiz e procurar sensibilizar e acreditar que vamos para uma sociedade que, do ponto de vista cultural, tem a sensibilidade suficiente para valorizar um património que nem sempre, muitas vezes, tem a visibilidade de outros patrimónios e de outras realidades, mas que pode ser condicionador do desenvolvimento das nossas atividades cotidianas. E, às vezes, fortemente condicionador. Eu creio que isso, o Vargas dizia talvez uma discussão interessante, uma discussão na qual eu não participei recentemente em redes sociais, mas creio que era uma jovem arqueóloga que, enfim, se lastimava que os arqueólogos são muitas vezes incompreendidos e que os arqueólogos são mal vistos pelo resto da sociedade. Em certa medida, isso corresponde, digamos assim, a uma situação que é desencadeada pela circunstância de que a preservação do património arqueológico muitas vezes tem custos atestidos para os promotores de intervenções no nosso território. Se a minha cara amiga quer comprar um terreno para construir uma moradia e depois vem a saber que nesse terreno existem vestidos arqueológicos que não lhe permitem construir a garagem subterrânea que estava a pensar, não encara isto de ânimo leve, digamos assim. É um custo acrescido para si. Agora, se existir a perceção, e muitas vezes existe, de que esse seu custo é, digamos assim, um custo que tem reflexos para a sociedade e o próprio o consegue perceber, obviamente que aí tem uma outra perceção do preço que vai ter que pagar. Pode não ser um preço monetário, mas pode ser um preço condicionador da sua liberdade ou da sua atividade. Isso é a primeira questão. Agora, o essencial do problema é saber o que é que nós andamos a investigar e depois como é que isso é, digamos assim, como é que isso é publicitado junto da sociedade. Imaginemos uma pequena vila, uma pequena cidade, onde dentro hoje em dia já está um pouco abandonado com estas pessoas, as alterações climáticas, se decide fazer na Praça Central um parque subterrâneo para automóveis. Não é nada que não tenha acontecido do norte a sul do país. Começa-se a se escavar, é uma cidade com algum passado histórico, descobrem-se vestígios arqueológicos. Obviamente, ou têm-se mesmo já sabendo a sensibilidade, fazem-se sondagens, descobrem-se vestígios de arqueológicos e eles têm que ser preservados. Isso pode levar não só a que o empreendedor tenha aumentos de custos significativos, mas normalmente são grandes empresas que têm um capital suficiente e uma almofada financeira que lhes permite encaixar esses custos, vamos a permitir, mas esses custos não são apenas para o promotor. E esses custos vão ser também para todos os comerciantes dessa praça que durante dois anos vão assistir ao desenvolvimento de escavações morosas por trás do petaludo. E, obviamente, vão ver os seus clientes a deixarem de ir à loja porque têm que passar por passeios que não estão cimentados e no inverno têm que passar por zonas que estão molhadas, molham os pés, não querem ir. Ou seja, tem uma diminuição da clientela. Obviamente que a tecnologia há aqui, se nós quisermos, objetivamente, é um impecílio. Não apenas para o promotor, que até é capaz de ter capacidade para controlar esse problema, mas para a população. Como é que se pode inverter essa tendência? Com uma estratégia de comunicação que passe pela sensibilização de toda a comunidade para o valor daquilo que se está a fazer. Isto é, por exemplo, não escavar atrás de tapumos, mostrar-se aquilo que se está a fazer, procurar organizar pequenas visitas da população local até de lares de seriedade, de escolas, de agremiações locais, para os arqueólogos e logo poderem explicar o que é que estão a encontrar, qual é a importância daquilo e qual vai ser o recurso daqueles vestidos. Se se fizer uma coisa dessas, obviamente, passa na comunidade uma mensagem que permite, digamos assim, não eliminar, obviamente, os incómodos que um trabalho destes naturalmente cria, mas que permite, digamos assim, diminuir o impacto negativo que na população em geral a realização dessas aulas vai ter. Isto, por exemplo, seria uma coisa particularmente interessante se existisse no regulamento de trabalhos arqueológicos uma vertente de publicitação. Está lá muito nuanceado, mas seria interessante pôr uma forte vertente de publicitação dos trabalhos que estão a fazer e de ligação à comunidade, não é depois, é durante a própria realização dos trabalhos. O que não quer dizer que muitas vezes isso não se realize, mas às vezes há até constrangimentos. Há obras onde, por exemplo, se têm querido levar na cidade de Lisboa alunos de arqueologia para visitar Estaleiro, para realizar escavações muitas vezes particularmente significativas. As empresas de arqueologia, os arqueólogos ficam todos entusiasmados com essas ideias e, digamos assim, a ideia é bem recebida, mas muitas vezes é do próprio lado do empreiteiro que a coisa não é tão bem vista assim. E isso é uma coisa que se tem que contrariar, não é? Isso é quase uma luta diária que temos de ter relativamente a isso e a ideia é de que o património ou é de todos ou então não é de ninguém. E o património arqueológico não é dos arqueólogos. Esse, para mim, é um princípio básico. O património arqueológico ou é de todos e os arqueólogos são os agentes. Repare, os médicos não são donos da saúde, são agentes da saúde, não é? A saúde é nossa. E a arqueologia também é nossa. Os arqueólogos são os intermediários, digamos assim, com a sua formação específica e com a sua prática, devem interagir entre o património arqueológico e a sociedade em geral. Pois, ainda bem que falou nessa questão dos médicos. Penso muitas vezes nisso. Na questão dos médicos e como nós podemos até nos comparar, ou poderíamos nos comparar com os médicos. No sentido em que, enquanto que para os médicos o objeto deles são as pessoas, não é? Para nós o objeto é o património. Mas muitas vezes, muitas vezes isto cai, isto não é claro. Porquê? Porque o arqueólogo, quando está a trabalhar para uma instituição privada ou para um empreiteiro, portanto, essa ligação com o património fica corrompida. Enquanto que o médico é nessa ligação, que tem mesmo trabalhando num privado, num hospital privado ou numa clínica, o objeto dele é sempre a pessoa. Portanto, mais facilmente a sociedade liga ao médico, a pessoa, do que muitas vezes o arqueólogo ao património. Então, o nosso papel social fica muitas vezes corrompida, não é? Porque não é que o arqueólogo não queira. É que quem nos contrata, muitas vezes não quer. Não quer que nós tenhamos esse papel de proteção do património. Então fica aí um bocado num lamaçal em que vai depender do arqueólogo e do seu comportamento e vai depender também de outras pessoas. Portanto, é um jogo muito mais difícil de jogar do que para um médico, que já está tudo muito mais definido, não é? É capaz de ser uma comparação interessante, ainda que... É difícil. Mas, digamos assim, obviamente que eu quando vou a um hospital privado, a minha ligação com o médico é uma ligação profissional, é levar o tratado de saúde. Mas eu nesse hospital sou capaz de ficar internado mais uma noite para pagar mais um dia, não é? Claro. Porque quem detém esse hospital tem uma taxa de ocupação maximilizada, não é? Claro, claro, claro. Portanto, não vamos pensar que essas coisas sejam de graça. E por isso, eu diria que não tenho essa noção de corrupção tão grande no domínio da arquilogia empresarial. Eu não tenho, nunca tive relações com a arquilogia empresarial e nesta fase da minha carreira, da minha vida, também não acho que se repetimos. Mas, acima de tudo, sempre tenho um grande respeito. E depois há que separar a quantidade de joio. Obviamente que na arquilogia empresarial há boas empresas, bons arqueólogos, como há boas universidades e bons professores e bons arqueólogos, ou há bons museus e bons museólogos e há maus em qualquer uma destas coisas, não é? Portanto, não há, eu não me diabolizo as empresas. E muito menos na área da arqueologia, porque eu creio que a solução que se adotou e que está prevista na lei, da arqueologia preventiva através da existência de empresas, é uma boa solução. Porque de todo e todo, um Estado como o nosso não teria capacidades para estar a contratar centenas e centenas de arqueólogos para fazer aquilo que as empresas estavam a fazer. Sendo certo que aí há um aspecto negativo, e ao qual eu também sou sensível, é que há um emprego precário para muitos arqueólogos e uma das empresas muitas vezes trabalham dando condições extremamente degradadas a alguns arqueólogos que são obrigados a aceitar. Mas a situação do trabalho empresarial não é uma situação que implique essa condenação. Há empresas que até têm feito um excelente trabalho no domínio da produção dos conhecimentos e no domínio da sensibilização da sua carteira de clientes para o desenvolvimento de determinados trabalhos. E não vamos dizer que há empresas boas e empresas más, vamos fazer um ranking. Isso é quase como um ranking das escolas. A pior escola do ranking é capaz de haver um bom professor e na melhor escola do ranking, um péssimo professor. Claro. Não, não. É assim, quando eu referi a esta questão, e se calhar eu não me expliquei bem, nem foi tanto pelas empresas de arqueologia com as quais até nem trabalhei muito por condicionantes pessoais, mas com quem contrata muitas vezes até as empresas de arqueologia. Portanto, essa pessoa que faz, que quer aumentar a casa e tem que fazer uma cave nova, ela se não tiver um sentido do património e não lhe for conferido por quem vai trabalhar para ela, há ali um dilema. Há ali um dilema porque as pessoas são contratadas para fazer um serviço à aquela pessoa que está viva e que está ali à nossa frente e que quer a sua casa nova ou a sua casa, tem todo direito a... O que é legítimo, o que é legítimo. O que é legítimo, não é? E aí há coisas que tenho, há discussões de fundo que se podem fazer e que obviamente para quem não tem responsabilidades pode, digamos assim, como é o meu caso atualmente nessa matéria, posso apontar duas ou três soluções muito interessantes, mas depois são pouco viáveis, que é o próprio Estado, repare, tudo o que está abaixo do solo não é do dono do terreno, é a propriedade de todos nós, não é? Ele consagra essa propriedade. Quem paga? Somos todos nós, não somos todos nós, é o Estado. Se é possível ou não é possível ou em que medida é possível? Em que medida é socialmente justo que eu, numa pessoa da terceira idade que quer pôr canalizações novas num bairro histórico, numa sua cozinha ou casa de banho, obriga a fazer trabalhos e a pagar trabalhos arqueológicos para fazer essas obras que são vitais para a saúde pública e para a sua própria saúde. Claro, eu aí acho que tem de haver almofadas e aí, por exemplo, as câmaras podem ter e devem ter um papel particularmente importante. Agora, do ponto de vista do regulador e da imposição disso, obviamente que tem de haver uma tutela que obriga à realização desses trabalhos ao comprimento da lei. Que não tem de ser uma tutela extremamente burocratizada, extremamente penalizadora, mas que tem de ser uma tutela que procure contribuir para a sensibilização da sociedade para a importância do património. Não é chegar a uma comunidade e dizer assim, vocês não percebem nada disto, temos de proteger isto. Portanto, vocês já não podem construir aqui o campo de futebol, mas é procurar criar sempre soluções que sejam, digamos assim, interessantes para a comunidade e que permitam sensibilizar a comunidade para o passado. E repara, obviamente, eu não gosto de dizer que Portugal é um país com um nível de cultura, mas há tradições culturais particularmente interessantes. Em Inglaterra, por exemplo, há comunidades locais que fazem trabalhos de detecção de vestígios arqueológicos. Vão para o campo e utilizam detetores metais e muitas vezes descobrem tesouros e ficam todos contentes por comunicar às autoridades que descobriram tesouros. Estou-me a lembrar aqui um caso há uns anos, um tesouro saxão, que foi descoberto em Inglaterra e que vem em todos os mídias como sendo o resultado de uma associação local de proteção do património. Isto é, de o darmos para o passado e pensarmos que o passado é importante. E isso tem um bocado a ver com a ideia de património. O que é que nós podemos dizer? Nós podemos conservar tudo? Não, não podemos. E se quiser podemos, sem querer só lutar... Sim, 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 sim. Mas é uma questão que é fundamental. Podemos já entrar por aí porque estamos a ir nesse caminho, claro. O que é que é o património? E património é tudo e não é nada. Há muitos países que põem já a possibilidade de deitar abaixo algumas igrejas porque não há condições para as manterem. Sociedades altamente... Aqui quem é que toma conta das nossas igrejas e do património das igrejas? Quer dizer, da própria igreja. Em alguns casos, em alguns casos é nossa e está, de acordo com a concordata, usa o fruto, é a igreja, é a igreja que faz lá obras, etc. Mas são os parqueanos. O indivíduo paga para o chapado, há uma comissão fabricante, faz obras na igreja, salvar as imagens da igreja, valorizar o telhado, pôr talhas para não deixar entrar água, restaurar um altar barroco, enfim, talha dourada, ou muito bem que é política. Mas isso é porque há pessoas, de sua livre vontade e por convicção, pagam para isso. Em sociedades altamente laicizadas, como por exemplo a sociedade francesa, estava a lembrar desse exemplo, discute-se que há igrejas que não servem para nada e opta-se por derrubá-las. Isto é, não lhes é reconhecido uma utilidade e nem um valor patrimonial. Ora, quando nós olhamos para o património, eu isso muitas vezes, eu costumo dar sempre esse exemplo, até pela minha experiência de vida em várias regiões do país. E estou-me a lembrar de um sítio onde eu costumo mais vezes ir, por razões pessoais, a uma oficina de automóveis, que era num bairro histórico de Lisboa. E às vezes, enfim, para esperar pelo carro, dou uma volta para aquele bairro. Não é naqueles bairros mais turísticos, mas eu quando olho para aquelas janelas e para aquelas varandas, eu ponho-me a pensar, bem, eu de facto não podia estar no Porto nem em Coimbra, porque era uma coisa completamente diferente. Isto é, porque aquelas ruas que foram feitas e pensadas e criadas no século XIX, princípios do século XX, têm uma personalidade completamente diferente de uma rua abaixo do Porto, ou de uma rua abaixo de Coimbra ou abaixo de Faro. E isso é que é património, isso é que é identidade. Porque se nós compararmos os Olivais, a Vila d'Este e a Vila Nova de Gaia, a diferença é capaz de não ser muito grande, digamos assim. As janelas não serão muito diferentes. Uma pessoa não sabe se está num lado ou se está no outro. Ao passo que se estivermos nos outros sítios, nós temos identidade. E isso é que é importante. É essa identidade. E muitas vezes, digamos assim, o nosso apego a esse mundo faz-se muito por um sistema identitário. Eu conheço aquelas ruas, eu conheço aquelas casas, eu conheço aquelas janelas, aquelas varandas e elas fazem parte das nossas vivências. É património. E quando é património, é também património arqueológico. Agora, o património arqueológico implica a necessidade de uma maior intermediação entre o vestígio material em si e a sociedade. E isso só aumenta a responsabilidade dos arqueólogos. Não é que o património arqueológico seja melhor ou pior que o outro. é exatamente a mesma coisa, mas tem que ser valorizado e tem que ser, para ser acarinhado e reconhecido pelas pessoas. E isso nem sempre é feito. Com todas as consequências que nós temos. Mas esta visão do património é que me parece que é muito importante. Nós muitas vezes falamos para nós. E se fizermos uma reunião entre arqueólogos, podemos elaborar um conjunto de conceitos, de opiniões, ou muitas vezes vemos-las expressas nas redes sociais. Mas aquilo é opinião de arqueólogos para arqueólogos. Ora, o que nós temos de saber é falar para os não arqueólogos. Porque, interpar, nós reconhecemos a importância e a visibilidade de determinados vestígios. Mas quando nós pensamos que não podemos preservar tudo, nós temos de saber o que é que vamos preservar e o que é que nós vamos preservar. Eu vejo, por exemplo, muitas pessoas a questionarem o princípio, que está consignado na lei e que é reconhecido internacionalmente, o princípio da conservação pelo registro. E questionar o que é que se está à espera de fazer. Nós não podemos transformar o país numa potencial reserva arqueológica do norte a sul. E a conservação pelo registro permite-nos reconhecer um determinado vestígio, registar a sua existência, mas admitir que esse vestígio, depois de devidamente registrado, pode ser eliminado. E não há outra solução. Agora, tudo depende do vestígio. Muitas vezes escolhe-se vestígio cuja importância patrimonial obriga a que não seja possível destruí-lo. O caso das gravuras do COA é muito simples. Vamos supor que todos os volos deste país tinham um património similar àquele que temos no COA. Obviamente que a valia patrimonial daquilo deixava de ser singular e deixava de justificar que se optasse pela sua preservação e não pela realização de uma obra pública, cujo interesse não é um arqueólogo que tem que discutir. Digamos assim, não é? Repare, o que é que é importante e o que é que determinou a salvaguarda das gravuras do COA, que vão ser, aliás, memoradas, que certamente pela formação com a parte, muito bem, até elogiando a intervenção que o Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas teve na preservação dessas gravuras. A sua singularidade. E aquilo que nós hoje nos podemos orgulhar, mais de 25 anos depois, mais de 25 anos, que me passa muito depressa, é que o facto de singularidade que os arqueólogos portugueses apontaram para aquele património é mundialmente reconhecido. E o COA é, ainda hoje, o sítio central da arte, repeste, paleolítica, de arte livre no mundo. Há outros tipos, mas nenhum tão importante como o COA. Obviamente que o COA é um lugar que podemos imaginar que todas as igrejas paroquiais deste país eram similares à igreja de Jerónimos, que é património mundial. Faria sentido depois classificar os Jerónimos como património mundial. É que isto é tudo um... E esses são os critérios da Unesco, por exemplo, para a salvaguarda, para a classificação de património. A singularidade de um determinado vestígio. E é com estes conceitos que nós temos, muitas vezes, de lidar para gerir o património e gerir-lo em uma interface entre aqueles que estudam, inventariam e defendem o património, ou cuidam dele, ou cuidam dele, e o conjunto dos nossos concidadãos, que nos pagam salários para nós tomarmos conta do património. E nós temos que lhes explicar porque é que é importante que nos paguem os nossos salários. E porque é que é importante formar arqueólogos, num ou noutro sentido. Com o objetivo de procurar, exatamente, satisfazer aquilo que deve ser uma ambição de uma sociedade civilizada, que é preservar as suas memórias materiais. Não sei se me alonguei muito. Sim, não, não. Ainda temos algum tempo. Esta questão da singularidade é muito importante, claro que sim. Alucina, eu só queria... Diz, 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 diz. Na crise que vamos viver, e que estamos a viver, o grande problema, que eu acho, é que vamos entrar mais numa época da arqueologia preventiva, do que propriamente da arqueologia de investigação. E o que eu gostava de perguntar ao João Pedro é se a nível de formação dos futuros arqueólogos, eles estão preparados para a utilização das novas tecnologias para a divulgação do património cada vez menos, escavar menos, não é? E utilizar as novas tecnologias para divulgar o património que nós temos. Isso é que me preocupa, porque eu acho que já se escavou e está-se a escavar cada vez mais, e estamos. As escavações não estão a ir, e a investigação não está a ir, a par da divulgação. Continuamos a divulgar pouco. Esse é um facto. A nova crise apresenta desafios muito grandes, e que ainda são pouco visíveis. desde logo, a diminuição do investimento em determinadas áreas, terá certamente um impacto no desenvolvimento da atividade arqueológica. Obviamente que num Estado que tem uma relação, num país onde o Estado tem uma relação com a economia como o nosso, esse impacto é um pouco mais diluído no tempo. Mas todos tememos que a partir do próximo ano, e não apenas na arqueologia, venha aí uma crise com grande importância. E, naturalmente, não deixará de afetar a arqueologia. Certo é que, no entanto, se pedem grandes investimentos. E esses grandes investimentos, esperemos que sejam feitos anjuizadamente, parabéns de todos nós, e com a certidade que acho que todos também desejamos, mas esses investimentos vão ter impactos que, necessariamente, dentro da própria legislação europeia, vão obrigar à realização de trabalhos de aprendizagem, de maneira de arqueologia, de forma muito variável. E, necessariamente, isso vai obrigar a uma melhor qualificação dos nossos profissionais. Isso, sem margem para dúvidas. Agora, a necessidade de existir muita arqueologia preventiva e pouca investigação é uma realidade que não é de agora. É uma realidade que já vem de trás. Agora, aquilo que também existe é, digamos assim, uma concentração, muitas vezes, de investigação em determinadas áreas, em que os apoios a essa mesma investigação nem sempre são fáceis de mobilizar. E, muitas vezes, para se fazer investigação, é preciso contar com o apoio de estruturas locais que permitam desenvolver determinados trabalhos. Se não, andam-se a fazer sempre as mesmas investigações nos mesmos situações. E, portanto, esses planos de alargamento ao resto do território da investigação arqueológica são particularmente importantes. Há áreas do país onde a investigação arqueológica não se encontra a ser desenvolvida da forma que seria mais adequada. Mas isso é um setor que terá de ser desenvolvido a par do outro da arqueologia preventiva. Sendo que não tivermos uma boa arqueologia de investigação que permite a formação dos nossos técnicos. Claro. Agora, eu creio que há projetos e há ideias para podermos levar para a frente essas situações e, depois, também perceber que nós estamos num mundo de mudanças e estamos num mundo, digamos assim, com alguma mobilidade com essas características. Hoje, um arqueólogo que faz trabalhos de arqueologia preventiva não tem de ser necessariamente, nem certamente irá ser, um arqueólogo ligado à arqueologia preventiva para o resto do território. Eu diria que a participação na arqueologia preventiva para as novas gerações é quase uma escola de vida que vai atestar a capacidade de cada um para amanhã desenvolver novas funções. Digamos assim, é uma forma de provação ou uma forma, digamos assim, de demonstrar as suas capacitações para o desenvolvimento de trabalhos arqueológicos, para o conhecimento do trabalho arqueológico e, certamente, um indivíduo que tenha uma boa experiência de atividade de campo no domínio de arqueologia preventiva, amanhã, facilmente, será facilmente um bom técnico de museu, porque perceberá, certamente, o que é que se espera de um museu numa outra fase, um bom técnico de arqueologia numa Câmara Municipal, enfim, todo um conjunto de outras profissões que pode desenvolver de uma forma positiva. Agora, eu creio que isto é um mecanismo dinâmico, não é? Nós, neste momento, vivemos numa determinada situação em que, com alguma razoabilidade, teremos de ter, teremos de esperar o que nos aguarda e procurar dar uma resposta aos desafios que uma sociedade, como a nossa, com a crise de seguidinha, irá certamente ter. Não sei se respondi. Sim, sim. Existem também aquelas respostas difíceis de... Sim, sim, sim. Não há... Eu, quando estava no IGESPAR em 2008, na sequência do Lehman Brothers, eu lembro-me que a solução foi procurar que sobrevivessem, até apertando os critérios de qualidade ou procurando aplicar mais critérios de qualidade, que sobrevivessem, não é sobreviver todas as empresas, mas que sobrevivessem as mais capazes e apontar para a sobrevivência desse setor importantíssimo para o património, que são as empresas de arqueologia e os arqueólogos que nelas trabalham, para eles se dirigirem para obras que não iriam ser afetadas como não foram, nomeadamente das barragens. O que era expectável, qualquer governo que viesse, agora não vamos discutir políticas, de há 10 anos pudesse acabar com a construção de autoestradas ou abandonar a construção de aeroportos e outras infraestruturas, mas da energia iríamos sempre depender e não poderíamos abandonar os projetos de construção de barragens, visando a criação de energia, de aumentar a nossa capacitação no domínio da energia e da elétrica. Sim, sim. Esse foi um desafio que nós procuramos responder, e acho que o fizemos, e que os arqueólogos souberam, com melhor ou pior maneira, desenvolver a sua atividade. E hoje temos as principais empresas que à época existiam, ainda hoje existem e vêm e estão consolidadas e ainda bem. Não, eu estava a ir um bocado mais longe no sentido de que a ideia que nós tínhamos é que havia um contexto arqueológico, investigava-se, havia um centro interpretativo para divulgar e parávamos por aí. O que eu acho é que, devido aos novos desafios que é que vem, nós temos que pensar que essa não será a solução do futuro. Se calhar não é criar centros interpretativos e museus e exposições ao longo do país, quando temos que se calhar investir em novas formas de divulgação. O arqueólogo não é português e todo, ainda está muito na sua quinta, que escavou, fez e agora quer exposição, quer coisa. E isso é que eu acho que os novos desafios que aí vêm não têm nada a ver com isso. Temos que apostar nas novas tecnologias, na novo tipo de divulgação, até para o visitante. Porque é completamente, nós não vamos ter os turistas que prevíamos, cada vez vamos ter menos turistas. O turista vai ser mais aquele que vai à internet e quer ver o máximo do sítio e com a máxima informação possível e não visitar o sítio. Portanto, é isso que eu, estamos preparados para esses desafios. Os arqueólogos que saem na sua formação estão preparados para isso? Para que a sua investigação seja divulgada online e não divulgada no sítio, com o livrinho, com a monografia, com tudo isso? É isso que eu pergunto. Isto é um bocado, estou aqui a fazer a monografia do diabo. Sim, eu percebo. Não, não, eu percebo e agradeço até essa pergunta, porque essa pergunta é estimulante. Obviamente que há muitas pessoas com formação em arqueologia que depois adquirem outro tipo de formação, que lhes permite capacitar os seus conhecimentos em arqueologia numa outra área. E essa área da digitalização é, por exemplo, particularmente importante. O desenvolvimento de conteúdos hoje é óbvio e particularmente importante. Hoje em dia não se consegue imaginar um museu que não tenha um background ao nível, digamos assim, de sistemas informáticos, interativos, que permitam à generalidade das pessoas ir um pouco mais além, de acordo com os seus gostos, com as suas preferências, com a sua curiosidade. Eu lembro-me do desafio que foi construir o Museu de Coa, que faz para a semana 10 anos que foi inaugurado, e o objetivo foi exatamente criar soluções interativas, na medida do possível, para a generalidade do visitante. Umas mais bem conseguidas, outras menos conseguidas. Foi o que se fez, e acho que o projeto não ficou, era um projeto até elogiado internacionalmente. Obviamente que hoje, o Museu de Coa já renovou completamente algumas das suas salas, mal feito fora, passado 10 anos, novas tecnologias, nomeadamente novas tecnologias em geral, permitem ter uma outra perspectiva e desenvolver, digamos assim, essas situações de uma forma completamente diferente. Mas isso, tão plano, se faz-me lembrar, enfim, da experiência que eu tive uma vez, a indicar, quando me fui confrontado, numa sessão em que participei já, não sei, até foi no Museu de Coa, num dia internacional, de momentos em sítio, agora não posso precisar, e em que, antes da mesa redonda que houve, houve Porto de Honra, sempre muito agradável, aquela região, com amêndoas, etc. E eu, no meio da conversa, tive, digamos assim, a comentar com alguém que não conseguia, por exemplo, mobilizar os meus alunos aqui em Lisboa para organizar visitas ao Coa, numa cadeira pré-histórica, e temos sempre, todos os anos, mobilizados os alunos, tive três anos, tive em três anos essa possibilidade, que eu acho uma coisa absolutamente incrível, porque hoje em dia com autoestradas não só consegue deslocar-se facilmente, há excelentes condições para se puder lá ficar, eu creio que há um grande visitante. E eu comentei isso, de facto, não sei, e eu lembrei-me até da minha formação universitária há 40 anos, das visitas, múltiplas visitas de estudo, que nós organizamos e que muito contribuíram, muitas delas, para a minha própria formação, para o meu conhecimento, até, património de arqueologia em Portugal. E eu acabei essa conversa e depois o senhor era um rapaz novo, era um dos convidados da Nazaradona, faz uma intervenção no mundo digital e começa por dizer, bom, eu não há bocado tive a falar ali com aquele senhor que é professor de arqueologia e que se queixava que os alunos não queriam vir aqui. Muitas vezes, através do digital, o indivíduo tem a percepção de que já visitou um sítio e contava que, por exemplo, no Japão, as pessoas contratam empresas para darem passeios para o Paris. Entram em máquinas que, até se quiserem, têm o cheiro a lodo do seda e fazem um pequeno tour por Paris e ficam com a sensação que lá tiveram, sem ter o incómodo de ter 10, 12 horas de viagem num 747 para chegar em Paris. E, portanto, ele depois disse, bom, essa é a sensação com que nós hoje vivemos, que é como se transmite a mensagem. E eu, que até tirei a arqueologia no Porto, referiu-lhe, depois, não continuei os meus estudos de arqueologia e decidi impor esta área. É claro que eu, no almoço que se viu, procurei logo almoçar ao lado dele e tirar, digamos assim, a limpo a sua situação, quando ele tinha dito que a sua formação era de arqueologia. E aquilo que ele dizia que tinha escavado com alguns arqueólogos, com seus professores, e que uma das coisas que lhe fazia um rapaz de outra geração, que não a minha, que fazia uma grande espécie, que estavam a escavar uma muralha, mas depois as pessoas olhavam e fizeram um monte de pedras, mais ou menos explícito, mais envolvido ou menos desenvolvido. Dizia assim, não, isto é fundamental, que nós possamos ter uma aplicação de telemóvel que chegue aqui e existe uma muralha do século não sei quanto e que depois recria logo uma potencial reconstrução da dimensão daquela muralha, enfim, da sua planta, etc., que permita ter um entendimento claro daquele amontoar de pedras que a realidade das pessoas dizem. Ah, ok, o negócio de um arqueólogo é pedra, junta pedra. Ou seja, porque não têm apreciação que as realidade dos arqueólogos, pela sua formação, têm desse património e não o sabem visualizar. Ora, esta capacitação de comunicar, esta forma de comunicação é algo de particularmente importante e que nos obriga a pensar que muitos arqueólogos ou muitos jovens licenciados em arqueologia podem veredar por outras áreas formativas que são absolutamente complementares e que podem ser também elas, podem não os capacitar para fazer descrevações arqueológicas, do ponto de vista do trabalho de trabalhos arqueológicos, mas podem os capacitar para novas realidades que são extremamente importantes para o futuro da arqueologia do nosso património arqueológico e não só. Obviamente que a realidade digital é hoje uma coisa absolutamente incontrolável, não apenas no domínio da investigação e na apresentação de resultados, mas fundamentalmente no domínio do tratamento dos materiais e da sua publicitação. Um bom programa televisivo é excelente para, digamos assim, divulgar o nosso património e descobrir, às vezes, coisas, mesmo que quem anda aqui no património e tem uma formação na área, muitas vezes até desconhece. Deixa-me sair agora. Moura Pinheiro. Continua. Se me permitem, eu acho que aqui, e também gostava de saber a sua opinião, não é? Há uma tensão entre a investigação e entre o conteúdo que se obtém na investigação e depois o que passa para o público. Ou seja, há uma mensagem que o arqueólogo tem que transmitir, mas a qualidade da mensagem também tem uma certa importância e o final do que é transmitido depende dessa investigação. Portanto, há uma tensão entre a investigação e entre depois o que é transmitido. Mas também, e tudo o que já foi dito aqui, até porque nós estamos a nos encaminhar para o final, esta parte do digital é muito importante e está, portanto, é um assunto que está em muitas outras áreas. entre a realidade e entre termos alunos ou termos pessoas que se encaminham para o sítio arqueológico e têm uma experiência real e aqueles que não se encaminham para lá e não têm uma experiência real, têm uma experiência virtual e têm uma experiência baseada apenas ou numa visita virtual ou num conhecimento que vão ler. Portanto, eles não chegam a ver o objeto do que estudaram. Já se fala há muito nisto em relação à arte. Por exemplo, pessoas que durante anos veem a Mona Lisa nos ecrãs da televisão, nos ecrãs dos computadores e depois quando vão ver finalmente o quadro. O quadro é muito pequenino, não é? E têm um choque porque a realidade não é aquela que elas estavam à espera, não é? É outra coisa e algumas até ficam decepcionadas porque vão ver aquilo e afinal aquilo não tinha o que elas tinham imaginado, não é? Então, esta tensão entre a realidade e entre a experiência, claro que a nossa sociedade, e há muito disso com este boom das viagens, as pessoas querem viajar, as pessoas também querem ter experiências, as pessoas também querem ir aos sítios. Portanto, como é que nós vendemos essa experiência de real, não só a virtual, a real? Porque os arqueólogos, quando escavam, vivem uma experiência, não é? Eles vivem essa experiência. Então, como é que nós passamos, e muitos arqueólogos são apaixonados por essa experiência, como é que nós vivemos e passamos essa paixão para os outros, de forma a que essa paixão também possa preservar o património? Eu não sei se terei tempo para responder a essa pergunta. Pois não. Estamos a 5 minutos das 7. Eu acho que há uma tensão, mas essa tensão, começando pelo início, há uma tensão, mas essa tensão é mais aparente do que real. Há uma tensão entre aquilo que se investiga e aquilo que se pode publicitar. Eu penso que sim. Há uma tensão entre aquilo que se pode divulgar e muitas vezes há até a percepção de que há determinadas áreas do conhecimento que se desenvolvem num sentido e em detrimento de outros. Mas isso existe na arqueologia, existe noutras áreas, faz parte das nossas sociedades. Agora, o problema do visitante e a experiência, e isso tem a ver um bocado com a imagem idílica que muitas vezes se tem da arqueologia e que novos locais, acho que todos nós já vivemos. Participar na escalação arqueológica é um processo também quase intimista, de relação com o objeto, de descoberta do objeto, de discussão do contexto. Quem faz arqueologia tem naturalmente essa percepção, ou tem esse gosto, não é? É claro que depois nós temos essa percepção, a descoberta, a busca do desconhecido, é muitas vezes transmitido e atrai muitas vezes as pessoas para a arqueologia, até pelos estereótipos que muitas vezes se divulgam do arqueólogo, nos mídia, isso podia nos levar muito longe, é uma discussão extremamente interessante, filmes como o Indiana Jones ou a Lara Croft, que, por exemplo, são disso um bom instrumento, mas eles não deixam muitas vezes de ter algo de realidade, uma realidade que tem de ser contextualizada historicamente, que é a procura do objeto, digamos assim, o que era relativamente comum nos princípios do século XX em determinados contextos, não é? Agora, o que nós temos é não circunscrever a nossa atividade à busca do objeto em si, mas à percepção do seu significado e do impacto que esse significado tem para a sociedade em geral. Eu penso que esse é o objetivo fundamental. Agora, essas experiências, e há bocado a Ana falava nisso e eu aí estou de acordo, não sabemos o mundo novo quem virá, que é mesmo assim que temos de falar. Não sabemos o que vai ser o novo normal, mas o novo normal vai ter impactos naturalmente no turismo. Não deixará de ter impactos. E para nós até bastante negativos. Vem haver menos viagens, logo. Vem haver menos viagens. E, portanto, o turista que virá pode ser um turista mais, enfim, mais curioso em determinados contextos e explorar determinadas áreas do conhecimento e não propriamente ir numa visita, num autocarro, de 50 pessoas, visitar a Citânia de Centins ou a Citânia de Briteiros. Mas procurar arranjar um alojamento rural, umas proximidades e visitar durante dois dias a Citânia, ver o museu, falar com as pessoas locais, ter uma experiência, digamos assim, mais estimulante. Ou pequenos grupos especializados. Poderemos ter muito esse turismo. E, acima de tudo, um turismo interno, que é importante, é importante que esses cálculos, por exemplo, comecem a ter… Eu, há pessoas que estão a apresentar questões… Mas é o Tiago que está… Eu, há pessoas que estão a apresentar questões para divulgar, utilizando as novas tecnologias, que podem também seguir para o turismo. É o Tiago Sampaio. Que eu não ouvi. Portanto, ele diz que tem… Portanto, teve uma ideia para a construção, em construção, para divulgar o património, utilizando as novas tecnologias, mas também é uma ideia que pode ser usada no turismo. Depois, se tivermos tempo, damos tempo de antena ao Tiago. Se não, ele fica sem tempo de antena, que a gente já sabe quem é. Não, não, eu acho que sim, mas eu acho que o turismo vai ter que contar com isso. E essas experiências são, quando são vividas, e acho que todos nós temos essa hipótese, até do ponto de vista profissional, nos deslocarmos a determinados sítios e ter experiências que são absolutamente únicas e que nunca conseguiríamos, como médicos turistas, ter essas experiências. São experiências vividas. Tivemos a ver coisas que, até pelo exercício da nossa profissão, tivemos a oportunidade de ver, de sentir, de contactar e que, de outra maneira, não poderíamos fazer. E, certamente, que isso nos aproxima muito mais da realidade. Agora, em que medida é que nós podemos gerir... Eu estava a falar de uma coisa que eu acho que é particularmente importante. A necessidade de reconhecimento do património arqueológico nos vários sítios onde vivemos. Por exemplo, fazer esse inventário nas escolas, a nível local, nas escolas, das nossas vilas, pelo interior. O que é que as pessoas mais antigas diziam? Discutirem porque é que aquela fonte é importante e não é uma fonte dos mouros, ou porque aquela orca não é a orca dos mouros, ou aquela gruta não é a gruta dos mouros. Procurar, pôr os alunos a procurar. Ok, chamam-lhe a gruta dos mouros. Quem é que já não teve num sítio onde não haja grutas, que não haja uma, que seja da Moira Encantada ou qualquer outra coisa. Mas porquê? Qual é essa... O que é que isso é de facto? O que é que está por trás disso? Se é a lenda e é a lenda, o que é que os antigos diziam e o que é que de facto se representa? Qual a importância disso? E pôr os alunos... Não é convencer os alunos do primeiro ciclo, do segundo ciclo, irem parqueolos. Não, é gostar do património. Não, mas isso que o João Pedro está a dizer é uma forma de centrarmos o património na comunidade e não no turista. Nós até agora tínhamos o património para ser visitado por os ternos e esquecíamos que o património também é para ser vivido por quem lá vive. Exatamente. E vai ficar uma contradição, Ana, como é óbvio, não é? É que as pessoas procuravam tirar rendimento do turista, não é? Exatamente, exatamente. E natural que isso ainda continue em alguns ciclos. Mas agora obtém a ser de uma forma muito mais equilibrada e apostar no reconhecimento local e no património como fonte identitária. E obviamente que dessa equação faz parte do património arqueológico. Mas não só, obviamente, a gastronomia local, o artesanato local, tradições orais, etc, etc, que são particularmente importantes. E até a percepção que nós precisamos de ter do mundo cada vez mais urbano, nós não sabemos o que é que vai ser o futuro, que é de pessoas desarraizadas do mundo rural e que não dão, digamos assim, valor ao mundo rural e às tecnologias seculares do mundo rural e às tradições seculares desse mundo rural. Aqui, isto quase que eu diria, isto é para acabar, creio eu, não é? Isto quase que nos levaria ao paradigma da arqueologia versus da antropologia e a um diálogo muito mais amplo, onde é difícil. Nós muitas vezes, quando tratamos do património, e eu acabo por responder a isso muitas vezes, nós, quando tratamos do património, não o podemos falar em determinadas caixas. O património é uma realidade global e, do ponto de vista quase normotécico, podemos falar em património arqueológico, património edificado, património material. Podemos fazer as coisas, mas, no fundo, depois é tudo património. E muitas vezes é difícil. Nós percebemos onde é que acaba uma realidade e começa a outra. Por isso é que há definições, que muitas vezes levam a grandes discussões, a arqueologia parietal, a arqueologia das paredes, mas isso é um bocado a história da arquitetura. Ou seja, onde é que está a arqueologia, onde é que começa a arquitetura? São coisas que estão absolutamente embrancadas, não é? Não desvalorizando a sua importância. Mas a história do edificio, muitas vezes, começa-se descascando as suas paredes. É como quem abre um bolo e começa a ver o conteúdo do bolo, não é? E isso, por exemplo, agora lembrei-me, a arqueologia das paredes é um caso. Muito bem. Pronto, são sete horas. Não sei se temos mais... Teríamos muito mais a dizer, com certeza, e teríamos muito mais a falar. Quero agradecer-lhe por ter aceito este convite. Amor de Deus, o prazer foi meu. Eu acho que foi muito bom esta conversa consigo. Acho que os alunos também que nos ouviram, o Tiago é um deles, que vai, portanto, o Proano está a terminar o 12º e vai certamente continuar a sua formação dentro da arqueologia. Acho que é muito bom. Iam estar aqui e outros estarão com delay, não é? noutras alturas, quando puderem ver o vídeo. Por isso, vamos nos despedir, não é? E espero que estes encontros continuem. Olá, querido. Ele tinha que falar. Tudo bem, querido. Tudo bem. Pronto. Muito obrigado. Um abraço para toda a equipa. Obrigado a nós. Obrigado a nós. E comente. Então, adeus a todos. E encontramos-nos no próximo encontro da próxima semana. Boa tarde. Tá, boa tarde. Beijo.